Muito bom dia pra você, muita paz. Sexta-feira, 19 de maio, são 8h10 e vamos aqui na rotina diária simples ao BPE 73, tá? Estamos chegando no final, tá? E na verdade, na verdade eu não sei. Vamos brincar, vamos lá. Bom, a gente vai conversar hoje sobre projeção e gravidez. O que pode acontecer em relação a dificuldade pra sair do corpo, se a pessoa tá grávida, se quando ela sai, se o bebê vai, no caso, é muito relativo, isso é uma informação muito relativa. Por que que acontece? É fato que no momento do processo, o que que é a gravidez no que diz respeito à espiritualidade? Peraí que tá passando um carro de resgate aqui, vamos deixar o camarada passar. camarada da frente aí agiu todo errado, vamos esperar aqui, tá? Aguarda um minutinho aí, vou deixar o meu parceiro aqui passar aqui. Eu fui quase em cima da calçada aqui, é o cara do lado ali agora. O cara foi pro lado errado. Mas vamos lá, pronto, agora acalmou. Se ele voltar agora, quer voltar? Volta, vai irmão. Olha, cabeçudo pra ir, cabeçudo pra voltar, mas beleza. O importante é fazer a parte certa. Vamos lá. O processo da reencarnação no que diz respeito à espiritualidade, ele é assim, alguma coisa, assim como nós somos ligados energeticamente ao corpo físico, né, ou utilizado no terceiro, uma frequência, uma energia que fica na frequência energética, pra nos conectar e caracterizar uma encarnação, também existe uma ligação no... eu não sei exatamente em qual momento, tá? Alguns dizem que é no momento da fecundação, eu já acreditei nisso. Alguns dizem que pode ser que exista a fecundação, mas não existe necessariamente ainda nada encarnado ali, não é naquele momento. O processo pode acontecer até alguns momentos, algumas semanas depois da fecundação, o que implica a gente, inclusive, pensar que o aborto ou coisa parecida pode não ser uma coisa tão drástica como algumas pessoas pensam, né? Assim, eu tô conversando sobre temas difíceis, tá? Temas que implicam em grandes responsabilidades, em problemas culturais, religiosos, intensos, mas isso é uma informação também que a gente tem que levar em consideração. Difícil dizer, não dá pra precisar. Mas enfim, eu não quero entrar no tema do aborto. Não é esse o fundamento aqui. O de fato, quando você há uma fecundação, não necessariamente caso uma mulher foi lá, fez sexo ou fez um processo de fertilização em algum local e ela teve ali então uma fecundação. Quer dizer, existe um começo ali de um crescimento de um embrião. Não necessariamente, pelo que a gente tem visto assim, né? O processo da reencarnação começa ali, como a gente já viu várias vezes. Não sei, eu creio, hoje em dia, na minha visão, que às vezes isso pode ser retardado. Esse processo das ligações, mas enfim. Enfim, posteriormente ou no momento, acontece uma ligação energética por seres inteligentes, né? São médicos espirituais que, sabendo de determinados casos, de determinada consciência, fazem uma ligação no corpo espiritual de determinada pessoa, quer dizer, no campo energético. Às vezes essa pessoa, ela já vem sendo preparada, no caso, é colocado nela a energia para a encarnação. Quer dizer, todos temos energia, mas uma energia característica específica, mais densificada, que vai proporcionar um intermédio para o processo da encarnação. E desse local é ligado nos centros ali, certinho de força aí do corpo astral, do campo energético, até o embrião. Então, em algum momento, de fato, a mãe tem uma conexão espiritual com o ser que está lá fora. Ela é lá, porque dentro do corpo físico da mãe, emanam energias que podem estar lá fora. Agora vem um outro detalhe. Quando eu digo lá fora, esse espírito pode estar lá fora, conectado energeticamente ao corpo da mãe, ou, dependendo do nível de consciência do espírito, ele já pode ficar interiorizado no corpo da mãe. O padrão, pelo que nós temos visto, esse processo não é bem assim. O espírito passa a acompanhar mais a mãe, porque aqui é uma dimensão muito pesada, sabe? Às vezes ele está em um lugar mais sutil. E essa troca, só o ligar da energia na consciência para a encarnação, segundo dizem, né? E há uma lógica no processo, já causa uma grande mudança de padrão consciencial. E, quer dizer, você fica um pouquinho mais lento, né? Você já cria uma conexão ao físico, como se estivesse fora do corpo. Só que, claro, a liberdade ainda é maior, mas se estivesse fora do corpo com um cordão de prata conectado a você, mas você tem uma liberdade maior porque o corpo ainda tem formação, não tem um cérebro, não tem, enfim, né? Ou está toda informação ali, é só um pedacinho de carne crescendo, minúsculo, né? E você tem também ali, às vezes, a proximidade desse espírito ali. Mas dizem que o espírito, na verdade, fica no alto local e só depois de um tempo em que o feto ganha uma determinada forma é que esse espírito passa a frequentar mais próximo da mãe. Alguns chegam a ficar adormecidos por causa do nível difícil de manter a consciência, por isso que vai depender de cada um dentro do corpo da mãe. Então, ele fica ali. Nisso, você vai sofrer, durante o processo da gravidez, variações que não dá para saber exatamente qual vai ser a dificuldade. De fato, no momento da fecundação somente, se não houver a ligação energética com o espírito, você não tem nenhuma diferenciação, nada, zero. Nada pode mudar mesmo, até porque o seu corpo, as suas células estão se multiplicando o tempo inteiro, elas estão morrendo, estão tendo várias reações orgânicas dentro de você, e não é duas células pequenas ali, uma parte do homem e outra da mulher, que vai fazer uma grande diferença no seu nível consciencial. É a ligação energética que vai existir ali, em qual momento ela aconteceu, ou vai acontecer, é que pode causar, e a ligação em outra consciência que pode causar uma reação, uma mudança no padrão de percepção geral, por exemplo. A mãe está aqui de boa, já está fecundada, digamos assim. Mas em algum momento, quando ela foi deitar, a equipe espiritual aproveitou para fazer a ligação que provavelmente já tinha sido feita no espírito, no corpo dela ligada àquela possibilidade daquela fecundação. De alguma forma, no momento da fecundação, é bem interessante a gente pensar isso, porque não é que fica um espírito olhando o tempo inteiro para ver se a mulher está fecundada, porque ele teria que saber, de alguma forma ele tem que saber, como é que ele sabe que a mulher naquele sexo foi feita a fecundação? Foi feita agora, corre aí! Se você parar para pensar, é meio estranho. Então, mas de alguma forma deve existir alguma alteração, nem que seja mínima no padrão energético, alguma modificação, que depois de um tempo avise alguém que trabalha com isso, de alguma forma, que aquela pessoa está fecundada. É bem interessante, o processo é mecânico e existe um processo mecânico, eu digo assim, é automático mecânico, existe um processo automático, a vida acontece independente de nós termos força para as coisas, por exemplo, se você pega uma semente e joga na... é bem interessante isso. Se você pega uma sementinha e joga na terra, né, joga na terra, digamos que seja a mulher ali toda prontinha, está no momento certo, está com o solo certo, aí você pega uma semente e joga dentro da terra e fecha. Algumas semanas depois, algum tempo depois, alguns dias, começam a germinar uma coisa ali. Qual foi a matemática desse processo? Algum espírito foi lá e falou, não, faz germinar aí, faz crescer, faz a ligação aí com a planta. Você teria que pensar de uma forma muito interessante, muito aberta para entender que não existe uma parte só mecânica, existe um processo automatizado no negócio. É uma lei, assim como a gravidade nos empurra para baixo, a plantinha simplesmente nasce, não existe um espírito. E, ó, caiu uma semente ali e corre para fazer o processo da reencarnação da semente. Se você pensar nisso, você vai ver que o processo da automatização é mágico. É como se o seu corpo já fizesse pronto para isso. E, de alguma forma, não depende somente de espíritos. Eu não sei... É isso que eu estou tentando questionar aqui. E eu sou muito questionador, você sabe disso. Quem me conhece sabe. Não tenho medo nenhum de dizer ou desdizer coisas diferentes de que eu já pensei no passado. Inclusive, falei... Ah, Saulo, você falou no passado. Não importa. Se eu falei, eu estou desfalando. Porque eu mudo. Eu mudo, eu altero, eu viro, eu penso diferente. E, dentro disso, eu vou crescendo dentro de mim, vou transmitindo o que eu posso quando eu estou, da forma que eu penso naquele momento. E acho que todo mundo tem que mudar. Se você não tem capacidade de mudar, eu vou contar errado. Porque tudo que a gente faz nessa jornada é mudar, né? Enfim. Aí você tem, enfim, uma ligação. Esse mérito é muito difícil de conversar. Vamos, por favor, conversar junto, filosofar junto aqui. Ou observar de forma lógica, né? O que é isso. Porque existe um processo, uma automatização. É automático também. Então, o que significa dizer que talvez exista um controle automático, uma matemática automática. Não sei como é isso. Onde fica... É muito estranho. É muito estranho, né? Porque toda... Muita gente sendo fecundada no mundo todo. Teria que ser equipos constantemente para cima e para baixo. Provavelmente é isso que acontece. Trabalhando em função... Vou parar lá no cantinho hoje. De ajudar o pessoal no processo da reencarnação, né? Deixa eu parar por cá. É... Vou parar por lá de cá, tá? Mais pertinho para sair. Pronto. Pronto. Chegamos. Vale. Enfim, eu vou me focar nesse livro, vou focar nesse livro na questão da consciência. Alguma coisa é conectada. No momento da conexão que acontece, a energia ligada à mãe ao espírito, aí sim você pode sentir uma alteração na sua consciência. Porque, se você parar para pensar, o processo de assédio obsessivo, em que existe um espírito ali em cima da pessoa, um exemplo, né? Induzindo. Ele acontece primeiramente na questão mental e depois vem entrando, até entrar na energia e atingir o físico. No processo da reencarnação, em que diz respeito ao corpo de uma alma que carrega um... Uma alma que carrega um corpo feminino, quer dizer, ela pode dar acesso físico a outras consciências aqui, através dela, né? Existe um espírito, quer dizer, uma consciência que tem vibrações características, conectada energeticamente ao seu corpo e energeticamente a você também. Ou seja, é conectada as suas energias ao seu corpo. Então, para cima desse momento, você tem ao seu lado uma consciência conectada. Qual o nível dessa consciência? Por isso que é muito importante, durante o processo da gravidez, perceber... Aí existem aí as alterações hormonais, que são gigantescas, que são comportamentais. Quer dizer, uma grávida normalmente se comporta diferente, ela tem padrões diferentes de comportamento, porque existe uma grande diferença hormonal. Mas eu te pergunto, será que a diferença hormonal também não está proporcionalmente ligada ao nível de consciência em que a pessoa está conectada? Claro que o hormônio, ele sempre vai fazer uma alteração física. Sempre. Se você tomar hormônio feminino ou masculino, você vai sentir alterações na sua capacidade consciencial. Existem casos e pesquisas e demais pesquisas de pessoas, por exemplo, que estavam lendo algumas coisas sobre o assunto, que fizeram coisas muito estupradores e fizeram castração química, onde eles começam a tomar hormônio feminino, né? E, automaticamente, eles passam a ficar com problemas emocionais, com alterações, inclusive que alguns, por causa do desequilíbrio químico, não são todos eles passaram a desejar o sexo oposto. Então, houve uma indução cerebral, uma coisa muito forte química que faz uma alteração forte na questão hormonal. Mas, também pode existir aí, e certamente existe, uma consequência da conexão com o espírito. Você está conectado a uma consciência, a mãe está conectada a uma consciência e, automaticamente, ela vai sofrer influência disso. Assim como o espírito, ela vai sofrer influência da mãe. Tudo que a mãe estiver sentindo de tristeza, de alegria, você já ouviu falar disso, o espírito, quer dizer, a consciência que está ali, inclusive a parte física, porque a parte física pertence à mãe, por enquanto também. Apesar de existir uma inteligência, quer dizer, uma anomalia, porque é, né? É uma invasão consciencial ali dentro do corpo da mãe, né? Há uma, como é que o pessoal fala, quando tem um ser de fora que entra no seu corpo e começa a crescer ali dentro, né? E é verdade. Aquele ser tem uma consciência, mas pertence, ele está roubando, sugando as suas energias. Ele está sugando o seu corpo, ele está puxando recursos do seu corpo, do corpo da mãe, da mulher. É isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo, ele também está jogando ali energias, características da sua consciência. Quer dizer, se for uma consciência muito boa, a mãe provavelmente vai se sentir melhor. Ela vai ter uma gravidez com algumas reações hormonais, mas que diz respeito à proporção da consciência, da alteração possível que a consciência pode fazer dentro da mãe, mas calma. Mas se for uma alma cebosa, está nascendo ali uma alma cebosa. O cara todo pedido aí era um obsessor anos no umbral e botaram para nascer aí, sabe Deus por quê? A mãe o pediu para ajudar ou era parte do karma, enfim, isso acontece com frequência. O que que sente? A mãe provavelmente deve sentir algum desconforto, né? Está vindo uma alma cebosinha. O corpinho é fofinho, um bebezinho, mas por trás ali é uma alma cebosa. E cresce e vira alma cebosa. Às vezes tem oportunidade de crescer. Porque, na verdade, o que eu estou falando é que todos os espíritos têm oportunidade de colocar em prática novas ações, viverem com pessoas, às vezes, algumas vezes conectadas às suas karmas, outras com oportunidade de crescimento consciencial. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Nós estamos todos misturados, juntos e misturados aqui com o nível de consciência. E aí, o que que acontece? A mulher, então, já com essa consciência conectada, com esse corpinho, resolve sair do corpo. Quando sai do corpo, sai junto ou não sai? Varia. Quer dizer, eu saio do corpo, eu levo o pedacinho do corpo astral proporcional ao tamanho do feto, que já está conectado aqui no embrião e a consciência lá. Quer dizer, o processo de encarnação está feito, ou entre aspas, não está concebido, porque não nasceu ainda, quer dizer, não desligou, não é uma vida total ainda sozinha, mas já está ali, né? Pode acontecer as duas coisas, a mãe pode sair e pode levar junto a consciência, tá? Ou ela pode sair e pode deixar a consciência no corpo físico, mas sempre vai haver uma alteração na questão da facilidade da projeção astral. Ou você vai ter mais facilidade durante a gravidez ou você vai ter mais dificuldade. ou até vai ser neutro, porque vai levar em consideração o nível das energias que estão conectadas ao seu corpo e, obviamente, as variações emocionais devido aos hormônios que vão estar ali. Então sempre você vai ter que, durante a gravidez, perceber o que você está sentindo. Pode ser uma gravidez extremamente calma, onde tudo estava bem, onde você se acalmou, foi melhor, inclusive, do que o som normal, porque houve ali algo dentro do hormônio, apesar dos hormônios, algo consciencial que te acalmou, que te passou tranquilidade, que te passou... Você pode ter tido... Tem gente que liga para a gente e manda mensagem dizendo que na gravidez está tendo muita projeção. pode ser uma consequência energética daquele espírito que está conectado ao corpo da mãe. Tem gente que perdeu totalmente as projeções. Não dá para saber se foi por causa dos hormônios ou se foi por causa do espírito. É muito difícil a consciência conectada. Enfim, esse é um áudio pequenininho sobre as possibilidades. Em fato, é preciso pesquisar, é preciso analisar. Cada caso é um caso separado. Vai depender de vários fatores. O nível de como está o corpo físico da mãe. A quantidade de hormônio que o corpo dela vai... O processo hormonal e as variações que ela pode sentir nisso. E o tipo de gravidez. Pode ser uma gravidez mais complicada, né? Pode ter um problema no meio do caminho. Pode ser uma gravidez sofrida por vários motivos que você pode ter, que diz respeito a gravidez. Ou pode ser um processo extremamente normal. Mas, diz respeito a projeção, você pode ter as três variações. Sobe. Você pode continuar como está. Você pode ter uma variação mais negativa. Quer dizer, você tinha projeções. Passou, ficou grávida. Passou a não ter mais. Teve um recesso projetivo por todo o processo. Ou você pode ter um processo de facilitação. Por causa da gravidez. Tem gente que, inclusive, começa as projeções na gravidez. Ela tem uma repercussão tão forte daquela conexão espiritual que é feita dentro do corpo dela. Que ela consegue, inclusive, ver. Tem casos de pessoas que conversam com os espíritos que estão pra reencarnar. Que eles falam. É bem comum. É bem comum a gravidez em catalepsia projetiva. Se ela conseguir chegar até lá. Que ela não raramente ela veja um bebezinho por perto. Eu tenho um relato da minha mãe. Que ela... No momento que meus pais estavam se separando, né? Eu era... Não tinha. Ela me contou isso depois. Ela lembra que um dia estava triste. E ela viu um bebezinho. Que provavelmente era meu irmão, André. Passando por cima do corpo dela, assim. E também sentiu que ele estava triste, né? Por causa de perceber na versão. Mas tentando acalmar ela ao mesmo tempo. Aí ela comentou. Perceba claramente. Isso foi bem interessante. Ela é médium, né? Depois ela tomou um susto. Porque não era uma coisa que ela esperava. Então, ela não sabe. Provavelmente ela estava em catalepsia projetiva. E percebeu. Mas como estava naquele processo da inconsciência. Nem se deu conta da... Que estava ali. É... Não sei. Mas, assim. Existe uma interação. Existe um processo de interação. É... E... Por causa dessa ligação do corpo. Só para um comentário à parte aqui. Por causa dessa ligação do corpo da mãe com o corpo do espírito. Quando existe uma coisa muito errada. Por causa assim. A pessoa... Existe um processo ali e tal. Isso é muito variável, tá? Isso é muito... É muito... Existe exatamente uma coisa muito forte nisso. A... As ligações energéticas são muito intensas. Quando tem um problema ali de... Entre os espíritos. O espírito está chegando e não gosta de você. Ou você não se dá bem com ele. Então, a ligação por causa disso. Por causa... Porque ele já está dentro de você e ligado ao seu corpo físico. Se tiver alguma repercussão acaba sendo muito forte. Quer dizer... Um processo de assédio obsessivo em cima de um espírito que você não gosta de você. E vice-versa. E está nascendo por você. A... Acesso desse espírito com você é intenso. Por causa da... Do corpo. Da... Enfim. É... O que eu quero falar é que existe uma alteração. É... E é preciso olhar. É preciso a gente estar aberto nessas questões científicas. A gente tem muito que aprender sobre o assunto ainda. Pouco sabemos sobre a interação, sobre a alteração, sobre o processo de encarnação. Sobre a visão, sobre o aborto. Sobre o que se sai junto, se não sai. Se atrapalha, se não atrapalha. Se... Como funciona essa ligação. Se é na hora, se é posterior. Tudo isso são coisas que nós vamos aos poucos pesquisando. E é muito bom saber disso. É muito bom saber que não sabemos. Saber que temos que pesquisar. Saber que estamos abertos a isso. Saber que estamos preparados aqui para... Para entender ou para tentar entender o que está acontecendo. Ou pelo menos nos colocando na situação de preparados. É isso. Tá? É... Vai ter vários livros em que... Pessoas espíritas, espiritualistas, enfim... Que dizem que é assim, que é assado. É porque foi lá e foi feito. Eu acho que não é exatamente radical. Não... Hoje eu acho que existe casos e casos. Existem situações em que a espiritualidade é muito inteligente. Por exemplo. Imagina um ser inteligente. Você entrando na questão do aborto. Só para a gente sair desse assunto em paz. Imagina um ser inteligente. Eu sou... Eu não sou nenhum mentor. Sou um Zé. Eu costumo falar que sou um Zé Cu. Aí você sai do... Eu estou lá e estou vendo. Eu falo, ó... Eu estou vendo que esse casal aí está meio estranho. Essa menina aí acabou de ser estuprada. Né? A não ser que seja um processo muito cármico. Ou esse casal não está bem. Ou são duas crianças de 16 anos. A não ser que seja um processo cármico. É melhor a gente não fazer concepção agora não. Porque vai dar merda. Vocês vão esperar um pouquinho até quando dá. A pessoa começa grávida e tal, né? Até onde dá para esperar? Isso é uma questão que é interessante. Em termos espirituais, até quando ele pode esperar antes de fazer um processo de reencarnação em determinada consciência? É... Eu sabendo dos processos, se estiver ao meu alcance, ao meu poder, não sei se está ao poder de um mentor, né? De lá, de lá. Estou me colocando no lugar de um mentor. Aguardo. Agora, se for um processo em que... Porque tem muitos livros que falam que o processo... O aborto pode acontecer até oito vezes. Como tem o caso do... Deixe-me viver da... É um livro que é ilegal para ler. De Irene Pacheco Machado. Deixe-me viver. Tem um filme que estavam fazendo sobre o assunto. Está para sair aí. Não sei se já saiu. Ou já saiu. Não sei. É de Luiz Sérgio. Um espírito em que ele fala que tem espíritos que sofrem até oito tipos de abortos. É outro tema, né? Então, eu falo, pô, mas que tipo de mentor? Depois eu questionei. Deixa o espírito nascer oito vezes na mesma mulher que se sabe que a mulher vai abortar as oito vezes e vai fazer o espírito ficar revoltado como ficou. Se eu fosse o mentor, eu não deixava. Ah, mas eu tenho poder para isso. Não sei. Mas eu ia falar, pô, não faz, velho. Não sai. Você não pode mais. Eu ia quebrar o pau. Eu não ia aceitar, tá? Eu não ia abrir a consciência e simplesmente falar que... Que a pessoa não ia. Eu não ia trabalhar naquilo, então. Não. A não ser que tivesse uma lógica profunda, um estudo feito em uma universidade por cinquenta anos em que explicasse por A mais B o que acontece no processo ali. Não é? Mas eu fiquei um pouco revoltado. Não revoltado, mas analisando as personalidades dos mentores que deixaram o espírito nascer oito vezes. Que calma desgraçadeira desse? Quer dizer, o cara já não estava bem. Já não era bom com a mulher. Aí deixa a mulher abortar oito vezes o mesmo espírito para mim e sabendo que foram médicos que foram lá e fizeram o processo. A não ser que seja um processo automatizado e você não tenha controle. É uma sacanagem. É uma coisa sem lógica. Mas assim, eu estou fazendo uma análise. Ah, não faz porque é assim que a gente tem que aceitar. Não. Porque eu não posso pensar. Se eu não posso pensar, então não vou fazer. Hoje eu vou voltar a ser inconsciente, né? Posso e devo. Devo analisar. E você deve comigo também. Aí não. Saulo, por quê? Não sei o quê, porque eu li. Não. O que você leu, o que você quer. Nem saber o que você leu, meu irmão. Eu questiono Chico Xavier, Jesus, eu, fulano de tal e o João deixado da esquina que morreu. O cara que acha que é a encarnação do farol é o cara mais simples, certo? Bom. Enfim. É assunto para conversar. Para ter muita abertura e você saindo do corpo precisa questionar. Abrir a mente. Abrir a possibilidade. Pensar. Mudar. Alterar visões. O tempo todo questionar. Sem isso não vai para muito longe, tá? Um abraço para vocês. Excelente dia. Um bom final de semana. F aí. Fui. Fui.